Olá, pessoal! Todos são muito bem-vindos ao nosso curso básico de teologia. Hoje, a aula 9, a obra de Cristo. Mas antes de falar sobre essa aula, vamos fazer uma recapitulação dos nossos assuntos. Estão gravados aí no YouTube, estão aí todas essas aulas. A primeira aula, revelação geral e revelação especial. Falamos um pouquinho sobre esse tema. Segunda aula, a natureza de Deus. Terceira aula, a trindade. Quarta, os anjos. A quinta, anjos maus. Sexta, a criação do mundo. A aula 7, criação do ser humano. A aula 8, a origem do pecado. E hoje, a aula 9, a obra de Cristo. Está errado aí o slide. A obra de Cristo. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tema. O sistema sacrificial do Antigo Testamento. Para a gente falar da obra de Cristo, é importante a gente entender o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Antes de Jesus vir até essa terra, as pessoas ofereciam sacrifícios regularmente. Ou seja, quando uma pessoa cometeu um pecado, e você, lá nos mandamentos, é muito claro, e outras leis de Deus estão ali no livro de Levíticos. Eles tinham que pagar esse pecado, e aí tinham que fazer um sacrifício. Um dos sacrifícios era eles levarem uma ovelha ou um cordeiro, e eles colocavam a mão sobre a cabeça daquela ovelha. E quando o sacerdote matava a ovelha, aquele pecado que a pessoa cometeu, passava para aquele animal. É como se o meu pecado fosse aspergido no sangue de um animal. Para eu não morrer, um animal precisava morrer. Porque eles entendiam que Deus é um Deus santo, e não aceita o pecado. E o pecado tem um custo, tem um preço. Uma forma, talvez, de eles evitarem o pecado. E assim, o animal tomava o lugar do pecador. Era uma forma de você representar o seu pecado por aquele animal. Então, se Jesus não tivesse vindo nessa terra, até hoje, em nossos cultos, em nossas igrejas, estaríamos ali oferecendo ainda esses sacrifícios, um deles chamado Holocausto. E é importante entender que quando João Batista viu Jesus, lá no comecinho do Evangelho, João 1,29, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui está o motivo de João Batista ter chamado Jesus de Cordeiro de Deus. Por quê? Porque com a morte de Jesus, ele está levando esses pecados de toda a humanidade. Ou seja, depois de Jesus, nós agora não mais precisamos fazer sacrifícios. Porque Jesus já fez o maior sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E, dessa forma, também podemos entender um tema teológico chamado de representação federal. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, toda a humanidade caiu junto. Ou seja, Adão e Eva eram o nosso representante federal. Como se a queda de Adão fosse a queda minha e sua, de todos. De igual forma, o apóstolo Paulo nos ensina que Jesus também é o nosso representante federal. Porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo, Assim por um homem, Jesus Cristo, todos fomos perdoados. Adão é a cabeça federal do pecado, e Cristo é a cabeça federal da redenção. Se em Adão todos fomos condenados, em Cristo todos somos justificados. Por isso que Paulo usa na sua carta de Romanos o termo justificação. Ou seja, Cristo está em nosso lugar, é uma linguagem jurídica, justificação. Cristo tomou o nosso lugar, como nós somos o réu, agora Cristo é o réu naquele tribunal. Falando ainda sobre a obra de Cristo, temos a encarnação. Muitas pessoas não entendem encarnação, até confundem encarnação com reencarnação. Jesus não reencarnou, e nós não cremos em reencarnação. Nós cremos em que Jesus encarnou, ele se fez carne. Eu, para explicar isso, eu conto uma história, para vocês entenderem que essa história não está na Bíblia, mas é uma forma ilustrativa. Diz que um dia estava Jesus no céu, e o anjo Gabriel chegou até Jesus e falou, Jesus, estou tão feliz, Jesus. Nós chegamos na plenitude dos tempos, agora você vai encarnar, Jesus. Jesus disse, pois é, Gabriel, estou tão feliz, esperei tanto por esse momento. E o Gabriel fala, Jesus, eu preparei uma mala aqui, uma bolsa, para você levá-la para a terra, porque lá na terra vai ser difícil, Jesus. Então, eu quero te ajudar. Jesus vai até aquela mala, e olha o que está ali, Gabriel pega ali um protetor solar. Jesus, você tem que levar esse protetor solar. Lá na terra, Jesus, é muito quente. Naquela cidade que você vai, naquela região ali, é muito calor. Leva esse protetor solar para te ajudar. Jesus fala, não, Gabriel, eu não posso levar nada, eu tenho que ser igual a eles. Jesus, mas eu tenho aqui outra coisa que vai ser legal para você levar, um celular. Jesus leva um celular, porque, imagine, morre lá o Lázaro, até você chegar lá três dias, já está fedendo. O celular vai ajudar, você manda um WhatsApp, você chega mais rápido. Não, Gabriel, eu não posso, eu tenho que ser igual a eles, eu tenho que viver igual a eles. Jesus diz, então, mas, Gabriel, eu acho que tem uma coisa nessa bolsa, nessa mala, que eu vou levar. Aí, Jesus vai até a mala, né, e tira um avental, aqueles de lavar louça. Jesus põe aquele avental e fala, Gabriel, isso vai me servir. Esse eu vou levar, porque eu estou indo para servir aquelas pessoas. E, Gabriel, tem mais, deixa eu ir, porque minha mãe já está sentindo dores de parto. Eu já vou nascer, eu já vou nascer. Isso chama-se encarnação. Jesus, ele é Deus, ele já estava com Deus, diz o Evangelho de João. Ele era Deus, ele estava na sua glória. Tem músicas que falam, né, deixou a sua glória, veio habitar entre nós. Ele já existia, você tem que entender isso, Jesus não começou a existir aqui na Terra. Ele já existia, Jesus é pré-existente. E um dia, ele se faz tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que ele cabe numa barriga de uma mulher. Por isso que o Evangelho de João fala, o verbo se fez carne. Jesus renunciou o paraíso, o céu, a maravilha da glória do céu e veio ser um homem. E a gente não imagina, né, Jesus assim, ele criança, envolto em fraldas. Eu digo que Jesus passou por todas as fases. Mas, nascimento, infância, junior, adolescência, juventude, idade adulta. Ou seja, ele viveu nessa Terra, ele encarnou. Ele deixou a igualdade com Deus e se fez humano. E nasceu de uma maneira bem simples, né? Ele nasceu numa família humilde. Tanto que, quando nascia o primogênito, eles tinham que levar um sacrifício, para não ter que sacrificar ou entregar a criança a Deus. E diz que Maria e José levaram uma pomba, que era um sacrifício dos pobres. Não tinham condição de levar um cordeiro. Ou seja, Jesus nasceu numa família simples. Não nasceu nos palácios da época. Nasceu lá numa manjedoura. Ele era tão pobre que ele tomou um barco emprestado para pregar. Uma casa emprestada para pernoitar. Um animal emprestado para cavalgar. Uma sala emprestada para fazer a última ceia. E até o túmulo que ele foi sepultado foi doado por José de Arimateia. Então, gente, ele se desfez da sua glória. Para viver aqui entre nós. E a morte dele foi uma morte normal, natural. Todo o processo que ele passou e as dores que ele sentiu, eu e você sentiria. Jesus era 100% homem. Então, ele foi submetido a uma pena de morte chamada crucificação. O ser humano já inventou muitas formas de punição. Por exemplo, existe a cadeira elétrica em alguns países. Existe apedrejamento, afogamento. Existe fuzilamento. Lá no reino da Babilônia, ele jogava na cova dos leões. Que foi Daniel lá, foi jogar na cova dos leões. Ou seja, várias formas de punição. Na época de Jesus, o Império Romano, a pior forma de punição era a morte de cruz. A pessoa carregava aquela cruz pela cidade. Por quê? Porque era um espetáculo público. Todos ali sabiam que aquele malfeitor que estava levando a sua cruz ia até o Gólgota. E ali ia ser crucificado. Como se fosse um alerta. Olha, não façam o que essa pessoa fez. Em cima da cruz tinha uma plaquinha. E naquela plaquinha dizia o que a pessoa fez. Qual foi o seu crime. Na placa de Jesus dizia o rei dos judeus. Então, a morte de Jesus foi dolorosa. Foi uma tortura. Foi cheia de abusos, humilhações, chicotes. Cuspiram na face de Jesus. E o que ele passou ali foi o que eu e você também sentiria. As mesmas dores. Então, ele morreu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Para que aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ou seja, Jesus, quando nasceu nessa terra, ele já sabia o seu fim. O pai adotivo dele, José, era carpinteiro. Jesus trabalhava com madeiras. Possivelmente, Jesus já sabia que aquele seria o seu fim. No Getsemane, Jesus fala, passa de mim este cálice, mas não seja a minha vontade. Ele sabia que enfrentaria uma dolorosa, um doloroso processo. Mas ele ali disse, tetelestai, está consumado. Ele pagou o preço naquela cruz pelos nossos pecados. Mas ele não ficou morto. Depois da sua morte, veio a sua ressurreição. Um soldado enfiou uma lança no seu corpo e ali saiu uma mistura de sangue com água. Ali, realmente, detectaram que ele estava morto. Tiraram ele da cruz. José de Arimateia deu um enterro digno para ele. Colocou-o numa tumba. E depois de três dias, Maria Madalena, outra Maria Salomé, foram até a tumba de Jesus. E o anjo disse, ele não está aqui. Até hoje, lá em Jerusalém, no sepulcro, tem uma placa, ele não está aqui. Ele não está aqui. Interessante falar sobre a ressurreição de Jesus, que nenhuma outra religião, na época, falava que o seu líder, o seu Deus, havia ressuscitado. Se você for no túmulo de Maomé, lá ele está. Se você for no túmulo do Buda ou qualquer outro Deus ou referência religiosa, eles estão naquele túmulo, mas Jesus não está. E aquilo foi algo extremamente diferente, tanto que os discípulos não esperavam. E quando Jesus apareceu para eles, eles reagem de discípulos amedrontados para pregadores avivados. A ressurreição de Jesus restarta, recomeça a obra no livro de Atos. Depois de Jesus ter ressuscitado, temos a ascensão. Ou seja, ele deixa essa terra e ele volta ao Pai. E ele fala, eu vou para preparar lugar, mas não deixarei vocês órfãos, deixarei o Espírito Santo. Ou seja, Cristo vai e o Espírito Santo vem. Livro de Atos dos Apóstolos tem aí também no Panorama da Bíblia. Nosso curso Panorama da Bíblia tem esse vídeo gravado. Sobre o livro de Atos, se você não leu ainda, leia o livro de Atos. Assim, a ascensão de Jesus, ele está agora à direita do Pai. À direita significa lugar de poder e distinção. Mas ele disse que vai voltar. É chamado de segunda vinda. Não sabemos o dia, nem a hora. Alguns já tentaram dizer a data, programaram a data de volta de Jesus. Mas a Bíblia é muito clara. Ninguém sabe o dia, nem a hora. Mas a Bíblia fala que ele vai voltar. Os últimos capítulos dos Evangelhos, ali, Mateus, Marcos, Lucas. Ele fala dessa volta, parábolas das virgens, das nécias, das virgens sábias, prudentes. Ele fala de assuntos relacionados à preparação dos sinais que acontecerão. E o livro de Apocalipse, né? O maior, talvez, também, assunto sobre a sua volta. E ele não vem como um cordeiro de Deus, né? Agora ele vem montado num cavalo. O leão da tribo de Judá, né? Ele não é mais um cordeiro, é um leão. Ele não está em Apocalipse lavando os pés dos discípulos. Ele não está como uma ovelha. Ele não está pregado na cruz com o rosto cheio de sangue. Mas agora, ele, em Apocalipse, os seus cabelos são mais alvos que a neve. Os seus olhos não estão inchados, mas estão como chama de fogo. Jesus vem montado num cavalo que é símbolo de poder. E com uma espada nas suas mãos, para julgar. Ou seja, Jesus disse que viria. Ele veio. Ele disse que morreria. Ele morreu. Ele disse que voltaria. Aguarde. Obrigado pela sua companhia. A próxima aula, aula 10, A Pessoa de Cristo. Espero te encontrar por aqui. Peço que você se inscreva aí no canal. Isso me ajuda a fortalecer o canal. Deixe seu curtir, o seu comentário. E peço também que siga lá no Instagram. Arroba Pastor Daniel Dutra. Porque assim também lá nós temos os avisos, as ideias que vamos estar publicando nesse canal. Bons estudos. Que Deus te abençoe.